As vezes eu sinto que estou perdido Mas quando eu te vejo eu me reencontro Você é meu salário, me dás salário És minha alegria no fim do mês Você me dignifica, podem falar o que quiserem És o jentongo que pica, pica aí Podem me bater, não desisto de ti Minha pequena, eu nasci só pra ti Você é bem boa, bem boa, bem boa, juro mesmo Você, mana, você, você, mana, você O que me fazes? Você, nem por ouro vou te tocar Você, mana, você, mana, você O que me fazes? Você, nem com uma cumba Vou te deixar, amor Tudo o que quiseres é só pedidos que eu dou, só pedidos que eu dou, só pedidos que eu dou, só pedidos que eu dou Mas não é só pedidos que eu dou, do jeito que eu te amo Esse horário, respeito que eu dou, sabe, não é só pedidos que eu dou, só pedidos que eu dou já É só horário, você é meu salário É só horário é Você me dignifica, podem falar o que quiserem És o jentongo que pica, pica aí Podem me bater, não desisto de ti Minha pequena, eu nasci só pra ti Você é bem boa, bem boa, bem boa, juro mesmo Você, mana, você Você, mana, você O que me fazes? Você, nem por ora eu vou te trocar Você, mana, você Você, mana, você O que me fazes? Você Nem com uma cumba vou te deixar morrer Eu não vou te trocar, mulher Eu não vou te trocar, mulher Só tu és o meu Você, mana, você Você, mana, você O que me fazes? Você Nem por ora eu vou te trocar Você, mana, você